Fala pessoal, estamos aqui com VR i4, uma corrida de buggy na Sibéria, Rússia, com Sopetatum. Estão aqui na semifinal. Vamos lá. O barão aí, ó. Muito louco. Sai do barão. Oi. Vamos entrar agora no All Ride agora. Vamos fazer aqui, pegar a menor velocidade. Fazer uma curva aqui forte agora. Beleza. Vamos entrar na reta principal. Beleza. Acho que eles vão cardificar primeiro nessa etapa, hein. Acho que no total. Está na reta principal. Foi. Pegar o All Ride de novo. Velocidade. 250, quase. Dei boa para os caras não, fi. Boa. Ah, não é passar terceiro aqui. Por isso agora ficou dando a caixa de marcha. Era a quarta. pegar o All Ride. Beleza. Vamos abrir a última volta Vamos abrir a última volta Vamos abrir a última volta Vamos abrir a segunda volta Olha o tubarão aí, chega quebrando ó, queria saber, fazer o All Ride, pegar a velocidade, beleza, lago gelado aqui, apertamos a primeira volta de 4, beleza, 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 agora é só trazer a criança pra casa, que você vendo aqui é nosso, beleza, 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 e aí o seria macho tá com dano, ele não pode tecer aqui é 4, Tremoso Última volta 250 258 258 258 258 258 278 278 278 288 288 298 298 298 298 298 30 30 31 31 32